Eu não sei se o carnavalesco, pelo que eu li na sinopse, na sinopse não aparece, que ele vai usar esse pequeno atrevimento no discílio. Eu gostaria muito de ver, eu acho que seria muito interessante de ver isso, a escola sendo atrevida ao ponto de dizer hoje quem das cartas sonha. Ano passado, ele teve um atrevimento de botar políticos corruptos dentro de grades. Sim, foi maravilhoso. E estranhou muito, para muita gente estranhou ver aquela cena dentro do carnaval. Aqui foi maravilhoso, aqui foi maravilhoso da parte dele. E hoje, nesse desfile, se ele usasse isso, eu acho que seria muito interessante de ver. E aí, Kátia? A Mug é uma empresa familiar que dá certo, né? Está ali o seu grande líder, Robertinho, a Dona Eliane, o Slim, o Steve, todos trabalhando e dedicados à agremiação. Mas, além disso, eles agregam outros tantos colaboradores, outras tantas famílias inteiras que trabalham em torno do carnaval da Mug. O carnaval da Mug tem se mostrado do tamanho que eles têm construído. Isso não é resultado de um ou de dois carnavais, mas de décadas de dedicação à arte de fazer carnaval. E, de fato, a expectativa é que eles tenham, que eles façam realmente um carnaval espetacular. O Samba Enredo de 2017 é mais uma parceria com o Dudu Nobre. Vocês gostaram do samba? É, eu acho que é um samba bom, ele atende bem o enredo. Eu consideraria um bom samba. E eu ainda acho que o nível que a bateria da Mug alcançou, de tocar como toca, de encaixar cada bossa em razão do samba e não o contrário, eu acho que isso é um resultado que só faz com que eles possam trazer, sim, ter um bom hino aí durante o desfile desse ano. E agora você continua acompanhando aqui na tela da TVE o desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória, a segunda noite de desfile, desfile do grupo especial, vem aí a terceira escola, a Mocidade Unida da Glória. E, é claro, as melhores imagens você só acompanha aqui na tela da TVE, a primeira na Avenida. A Mocidade Unida da Glória E, é claro, as melhores imagens você só acompanha aqui na tela da TVE, a segunda na 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 TVE. É só meus sonhos aproximarem Eu me lembro Eu me lembro da memória É contar Que meus sonhos da história Na minha vez Eu me lembro O mundo me adora É do meu Brasil Me perma o sonho É tão liberdade Que eu me mantenho Eu me lembro Simbolagem Quem vai descer para a magia Pássaro de ouro Futuro de glória A tua carna é a carna da glória O mistério só é Simbolagem Quem vai descer para a magia Pássaro de ouro Futuro de glória A tua carna é a carna da glória Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Pássaro de glória Pássaro de ouro Mas a depressão desse amor O coração desse amor Pelo cantinho do papel É do tempo correu Eu me lembro Eu só esqueceu E será que está no outro lado Cuidado Cuidado Presta atenção E pra manter acerto o sentimento Eu lio essa carne Com a diversão É você, moço e verde Meu amor Serena as filhas Com o peixe meu Se eu te mexer Não vai palmar a padeira É as cartas Pra emoção É você, moço e verde Meu amor Serena as filhas Com o peixe meu Se eu te mexer Já me lembro Meu amor É você, moço e verde Eu estou feliz E é você, moço e verde E é você, moço e verde É você, moço e verde Beale, uma vida Eu não me lembro Eu não me lembro Eu me lembro E é você, moço e verde O que ele viu, o novo leitor é do meu Brasil E firma o sonho da tua liberdade E eu me abrindo de mim Espelhos do ar, simbologia Viva a disciplina da tia Passando de ouro, tudo de mora A tua terra é a caça da vitória Espelhos do ar, simbologia Viva a disciplina da tia Passando de ouro, tudo de mora A tua terra é a caça da vitória Pelo dos seus tempos de mil Tanto perdido seu papai noel Mandei mensagens de amor O coração acendei Bem no cantinho do papel Mas o tempo correu O mundo avançou Seu sonho esqueceu E será que está no outro lado Cuidado, presta atenção E pra manter as vezes o sentimento Envia essa carne Com a magicação É você, você verde É o amor Se ele não sai se gastou O pé de Deus E o seu sentimento Não vai afastar É a caça da emoção É você, você verde É o amor É você, você verde É a caça da emoção É você, você verde É o amor É, você verde É, você verde É o amor É, você verde É o amor O nome em Luz do prédio da criança Cosa recebeu um papo de sanação Eu me lembro Certa a minha minha memória Eu me lembro Eu me lembro E nos recursos da história E na minha vez Escreveu um milhão Como curador é do meu Brasil Me prima o sonho É tal liberdade E eu me em torno de cidade Música 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 E a gente reparou que é a primeira escola que levanta o público na arquibancada. Tá aí o tempo, 30 minutos e 48 segundos. É a primeira escola que levanta a arquibancada aqui no Sambão. Além do carnaval, da alegria que a Mug tem trazido, isso também tem a ver com o fato de ser aquela que está concorrendo para um tricampeonato. Então o público também tem uma aderência muito grande com aquela escola que está com o campeonato na mão. E aqui na TVE, só aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Fique com um pouco mais da Mug, aqui na TVE, a primeira na avenida. Fique com um pouco mais da Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. E aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Fique com um pouco mais da Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Fique com um pouco mais da Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Fique com um pouco mais da Mug, aqui na TVE. Fique com um pouco mais da Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. Mug, aqui na TVE, você acompanha as melhores imagens do carnaval do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL 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 E firma o sonho dessa unidade E lembra a identidade Mistério sua é simbologia E vai ter simbola é magia A série de ouro, futuro de glória A tua carta é a carta da vitória Mistério sua é simbologia E vai ter simbola é magia A série de ouro, futuro de glória A tua carta é a carta da vitória Morte-o simbola é magia Mandei mensagem de amor Com o coração eu desinguei Vem no patinho do meu coração Vai o tempo correr O mundo avançou E o sonho estresseou Me dizer aqui está do outro lado Cuidado, deixe atenção E pra manter assim o sentimento Em direção, perto e tomo de canção É você, mocidade, é o amor Serei na sensibilidade com o Deus meu Se o tempo esquece, não vai repagar Se as cartas estão emocionantes É você, mocidade, é o amor Serei na sensibilidade com o Deus meu Se o tempo esquece, não vai apagar Se as cartas estão emocionantes Virei, rosa, é o amor Serei na sensibilidade com o Deus meu Se o tempo esquece, não vai apagar Se as cartas estão emocionantes É você, mocidade, é o amor Serei na sensibilidade com o Deus meu Se o tempo esquece, não vai apagar Coralhei, caminhando, cedeu ele Porque ele viu Durante o meu aviso Enferma o sonho da tua liberdade E é a tua inteligente Mistérios doer, simbologia E vai destino que é magia Recebe esse olho, futuro de glória A tua casa é a casa da história Mistérios doer, simbologia E vai destino que é magia Recebe esse olho, futuro de glória A tua casa é a casa da história E sim, pelo nos respeitos E eu, nós despedimos a tua caroel Vai ter medo, acessando o coração Eu desci, pelo cantinho do coelho Eu desci, pelo cantinho do coelho O mundo avançou Eu só me esquecer E eu cheguei o chão do outro lado Cuidado, peça atenção Dependendo a ter acesso ao sentimento Ele nessa terra em forma de dança É nossa irmã se derra de eu amar Serei nossas filhas com o despego E o teu despego Não vai apagar É nossa irmã se derra de eu amar É nossa irmã se derra de eu amar Serei nossas filhas com o despego E o teu despego Não vai apagar Não vai apagar É nossa irmã se derra de eu amar E essa alegria É nossa irmã se derra de eu amar E essa alegria É nossa irmã se derra de eu amar E só de santos a te aproximar Teu despego E será minha filhas com o despego E a memória E não vai apagar E o teu despego Eu despego E a minha filha É minha filha É minha filha E eu despego Eu despego E o teu despego E viverá o sonho da dor e da paz E é a vida e a identidade O bolo serão sou eu Simbologia Revenece toda a magia Passando de ouro Com o furo de correr A tua casa é a casa do vitório E serão sou eu Simbologia Revenece toda a magia Simbologia Revenece toda a magia É assim Quero nos meus dedos Quando eu me perdi Quando eu me perdi Quando eu me perdi O coração veio Eu desenhei Quando eu me perdi Quando eu me perdi Pois o tempo correu O bolo avançou E o sol esqueceu Quem será que será O bolo avançado Cuidado Preste atenção Tem pra não ter o seu sentimento Pra que lança o casco Quando eu me perdi O bolo avançado Eu vou ser emocionante O bolo avançado Se eu me perdi Quando eu me perdi O bolo avançado Se eu me perdi Não vai apagar Essa é a nossa emoção É você, você tem Olha o beijo Olha o beijo Se eu me perdi Não vai apagar Essa é a nossa emoção E essa é a nossa emoção E essa é a nossa emoção E é que é na memória Vai gostar Seu sonho da história A minha luz perdeu E me viu Contou-te uma dorada E foi o meu sonho É a dor e verdade E é que vai me ensinar E o seu sonho da história E a minha luz perdeu 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 Aí o tempo de desfile Da Mocidade Unida da Glória 54 minutos 17 segundos Tadeu, Kátia, acho que a gente já pode começar A fazer a nossa avaliação do desfile Começar com Tadeu Ponto alto desse desfile, Tadeu Eu achei que foi perfeito A Mug Mais uma vez Vem mostrar que é a grande referência Do Carnaval, Capixaba Desde o início eu falava Que esse título tinha tudo a ver Com a história da Mug A Mug dá as cartas Não tem jeito E ela mostrou isso definitivamente Um sítio impecável E principalmente O último setor Que é o setor high-tech O sítio foi Deslumbrante Deslumbrante E a gente percebeu Se a gente tiver a imagem aí Do final do desfile O sítio de Carvalho Vem fechando o desfile Ele está atrás do último carro Acompanhando a passagem do carro Esses cavalos em cima do último carro Esses cavalos high-tech São fenomenais A ideia do rapaz Do computador de costas Para o público Para o desfile Ou seja Voltado apenas para a tela Realmente gênio Gênio, gênio Não tem outra palavra Papai Noel Que está no samba enredo Está na alegoria As cartas da vovó Também foi um momento Muito emocionado A gente percebeu Muita ala que faz Interação uma com a outra Sim, sim Uma aula de desfile Uma aula de desfile Mug a gente pode dizer Que deu as cartas E que reinou no samba do povo Deu as cartas Continua dando as cartas Katia, você concorda? Concordo completamente Até porque realmente Foi um desfile Que mostrou eficiência Mostrou um bom trabalho Mas mostrou inclusive reverência A interação de alas Por exemplo Mas ala com carro Ou mesmo aquele queijo Que quem desfila em carro Alegório Fala muito do queijo Qual queijo Qual a posição que vai sair E tinha um queijo Que tinha elevador Meu amigo Então de fato A escola foi brilhante Em cada detalhe Grandiosa Porque ela encheu O samba do povo Como um todo Você não via buracos Você não via espaço Entre as alas Você não via nada Você via uma diretoria De harmonia Atuando De forma Sempre presente Cantando samba Orientando o desfile Mas inclusive Tomando uma série De cuidados Que a gente conseguiu Perceber aqui Tomando algumas atitudes Como por exemplo Olhar a fantasia Que as vezes estava começando A ter um detalhezinho E aí na Lila Rufino Estava ali Na hora certa No momento certo E provavelmente Com algum joguinho De alfinetes Para poder fazer os ajustes Que eventualmente acontecem Então o que se mostra É realmente um resultado De uma eficiência De um trabalho técnico Mas de um trabalho Com muita alegria Que é o que o carnaval precisa A MUG é a terceira escola Nós ainda temos Três escolas A passar aqui Pelo sambão do povo Mas a MUG Está na briga Pelo título? Na verdade a MUG Aparenta estar Com o título na mão As outras É que tem que brigar Com ela Concorda Tadeu? Concordo plenamente Concordo plenamente A MUG Tem que apresentar Muita coisa Para superar Esse estilo da MUG Agora Já passaram por aqui Hoje A história da cura Pela natureza Já passou A reciclagem A preservação Do meio ambiente A história das cartas Da escrita Hoje Vocês dois Mais do que nunca Podem responder Essa pergunta Se tivesse que Criar um enredo Que enredo você criaria? Eu gosto muito Do enredo Do novo império Eu volto Vou voltar A enfatizar A questão Da criatividade Que o Anglébio Teve De recontar O enredo Da escuta Quara Tantos anos Depois De uma maneira Brilhante Mas Se eu tivesse que escrever Um enredo Seria o enredo Da cura E você Kátia? Eu acabo Ficando bem Dividida Porque os temas Me parecem interessantes Alguns resultaram Sambas bons Então nesse momento Eu acho que eu não vou Responder a sua pergunta Não Vou deixar aqui Na rede Meninos Nós temos aí ainda Pega no samba Que é a próxima Piedade E encerrando Com Boa Vista O que essas escolas Vão ter que fazer Para superar Esse desfile da ONU? Elas já fizeram Tá lá Vamos ver Concorda, Kátia? É, que são Tadeu Como sempre Com as suas tiradas É isso O que tinha que ser feito Já foi feito O que a gente vai ver Agora na avenida É o resultado de trabalho Se as outras escolas Se as demais escolas Fizeram o trabalho Tão bem sucedido Quanto que a Mug Conseguiu mostrar Os próximos minutos É que vão nos mostrar isso A gente vai acompanhar Aí o finalzinho Do desfile da Mug Daqui a pouco A gente volta Com entrevista ao vivo Aqui no nosso estúdio Continue acompanhando O desfile da Mug Aqui na TVE A primeira na avenida O que tinha que ser feito O que tinha que ser feito Então vou adorar o meu Brasil Que firma Que firma o sonho Na tal liberdade E eu me mandei, eu te mandei, eu te mandei, simbologia Quem vai ver se for a magia, passado de ouro, futuro de glória Na tua carta é a carta, mistério sua, simbologia Quem vai ver se for a magia, passado de ouro, futuro de glória Na tua carta é a carta, simbologia Pelo dos meus céus, só que você diz ao papai Pode me fazer só o coração, eu recebei Pelo cantinho do papel, mas o tempo correu O mundo avançou, o sol esqueceu Quem será que está doido? Lá do outro lado, é, cuidado aí É, a mocidade, papai, é o bicho Vambora, vambora, vai, 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 vai É, a mocidade, papai, é o bicho Esperei nossas vidas, com um beijo Um beijo, um beijo Não vai apagando, não vai apagando É, a mocidade, papai, é a mocidade É, a mocidade, papai, é o bicho Olha o bicho, olha o bicho Olha o bicho E é, a mocidade, papai, é o bicho É, a mocidade, papai, é a mocidade É, a mocidade, papai, é a mocidade A minha descreveu o que ele viu O meu voo é morado, eu lembro aí Que chique a bateria, minha bateria provadinha Alô, Mestre Júnior, vamos embora O mistério do é, simbologia Quem vai nesse cara é a magia O que? Olha a carga aí A tua carta é a caça da terra O mistério do é, simbologia Quem vai nesse cara é a magia Raçado de ouro, o que? Olha a carga aí A tua carta é a caça da terra Pelo dos meus cantos, menino Quando fez isso, eu sou papai noé Pra quem é prazer, meu amor O coração desenhou E no cantinho E no cantinho do papel Mas o tempo correu O mundo avançou E o sonho esqueceu Quem será que está do outro lado Muito cuidado Cuidado Deixa a atenção Pela ser Pela ser Pela ser Pela ser Pela ser Pela ser A tua carta é a caça da terra A tua carta é a caça da terra É o amor Serei nossas vidas Como é esse meu Não vai apagar Não vai apagar É a caça da terra É você É você A tua carta é a caça da terra 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 É a liberdade E é a vida Não vai apagar É a caça da terra 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 Eu lembro, sim Em um dos meus tempos Eu sou Sempre nosotras Ai, não é Eu desenhei Eu desenhei Correu, correu Correu, correu O sonho esqueceu Quem será que está do outro lado Cuidado Deixa a atenção Vem pra manter nas vezes o sentimento Envia essa carta em forma de canção É você, mocidade É o amor Serei nossa filha Só um beijo Vem pra eu fazer Vambora É a tua emoção É você, mocidade É o amor Olha o beijo, olha o beijo Olha o beijo Se o beijo tem um beijo Não vou é pra eu Vem pra 새 eu Só um beijo Vem pra şu Vem pra eu Vem pra eu Ah, é ele É hora de acordar No Covid Alem pena Só um beijo Mê só Que pousinha Pelo amor Pelo amor Pelo amor Foi Pelo amor Ih Minha Á Pandaria Descabeu Estamos de volta, fim de desfile da Mocidade Unida da Glória E a Gisele Baiva, como sempre, tem sempre um convidado especial pra gente Quem é, Gisele? Pois é, Bruno, vocês aí comentando durante todo o desfile Que é a mug das cartas, que é a mug isso, que é a mug aquilo Mas pra mug entrar na avenida, tem que ter uma comissão de frente Claro que a gente tá com a coreógrafa, Mônica Queiroz, não é mesmo? A gente vai dar bobeira? Tá aqui com a gente Mônica, tudo certo? Feliz? Muito feliz, realizada, plena, trabalho começou em setembro Muitos meses, é uma dedicação Imagina, a gente sempre treina, pelo menos quatro vezes por semana Um grupo que não é só de balarinos Nós temos bailarinos, dançarinos, membros da comunidade, atletas E eu acredito muito que quando você vai construir um enredo Você não pode fazer da comissão de frente um grupo fechado Você tem que dar oportunidades pra essas pessoas viverem a experiência do carnaval E um carnaval, pra nós, de responsabilidade Porque é um quesito, com nota, primeiro a entrar Então é uma emoção afila da pele E aí você começa a conviver com pessoas que você não tem amizade E isso é construído ao longo de um ano E quando acaba o carnaval você viu que saiu, assim, além das expectativas técnicas Expectativa com o ser humano que pôde realmente estar num processo de evolução Como foi a maior dificuldade desse ano? Primeiro a crise financeira, escola, trabalha muito com os eventos Então qualquer coisa que a gente criava era uma forma de gerar fundos financeiros Pra que o carnaval saísse a contento A crise da segurança deixou uma semana Todo mundo indo pro barracão a pé, de carona Com aquele medo, mas a gente abraçou a pausa E a gente falou, não, não vamos deixar que isso aconteça com um trabalho de um ano É importante que a gente tenha esse pensamento Em cima de toda essa discussão sobre a segurança, não, greve, não, é importante Mas eu acho que o carnaval também precisa ser valorizado Tá aí, né? E as roupas? Como é que foi feita? Como elas foram feitas? Parece que teve uma novidade, assim, ó É, foi os próprios bailarinos que confeccionaram tudo aquilo que você viu Por que isso, Mônica? Porque essa coreografia falava das cartas náuticas E dando origem ao descobrimento do Brasil de uma forma bem... quase irônica E esses peixes, eles eram peixes muito perspicazes Porque talvez, se vocês tenham percebido, durante a coreografia, eles interagiam com a letra do samba Então esse peixe nada mais é do que o povo brasileiro Como a gente estava vivendo todo esse momento de dificuldade A gente falou, gente, vamos construir nossa fantasia Não é uma coisa bem legal, nosso movimento, nosso trabalho coreográfico A gente não vai se sentir mais à vontade se a gente tiver uma roupa construída dentro dos nossos gestos E o grupo abraçou a proposta E ficou bem bacana Que bom, acho que vocês gostaram Ok, Mônica, obrigada, boa sorte E vem cá, a cerveja já está gelando porque os comentários foram os melhores possíveis Olha, eu não bebo, eu tomo água com gás, mineral com gás Mas olha, eu soube que quando a gente já veio para o desfile, já tinha, assim, uns engradados chegando Independente do resultado, é uma comemoração de um trabalho de um ano Ok, boa sorte, Bruna, com você Obrigado, Gisele, obrigado, Mônica Queiroz A MUG, como sempre, favoritíssima ao título do Carnaval de 2017 Daqui a pouco tem mais Ainda tem Pega no Samba, ainda tem Piedade E encerrando essa noite, a Boa Vista Lembrando que você de casa pode interagir com as nossas redes sociais É só entrar na nossa página no Facebook TV Educativa, tracinho ES TV Educativa ES E colocar lá um comentário com a hashtag A Primeira na Avenida Daqui a pouco a gente volta e lê o que os internautas estão falando do desfile É a TVE, no Carnaval de Vitória A Primeira na Avenida